em favor de você mesmo, pelo espírito André Luiz. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que outro o auxilie, sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências, cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Intérprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Descuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágo as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não entente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você, e em seguida, nos outros, sem violência e sem ódio. Se aperfide a cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação e examine-á, com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente, logo após. Transforme-á em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza, nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. Não se agaste com o ignorante. Certamente, não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente, é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele.